Olá pessoas, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Hoje agora é um AF, um forno filosófico, de anime, dessa vez é anime, e o anime da vez é o SSS de Nasaimon ou Dainasaimon, Dainazenon na verdade, eu sempre coloco uma letra mais essa palavra, é Dina Zenon ou Dainazenon, esse é o anime, e a personagem que fala a frase é Yune, essa mocinha aqui, eu vou tirar essa foto porque eu gostei do que a caramba da foto, essa mocinha, Yune, no episódio 2 de Dainazenon, fala uma frase bacana, que virou uma F aqui pra mim, de inspiração, a frase é a seguinte, se seguir sempre, não, se sempre seguir as regras, não inverti, se sempre seguir as regras, há coisas que não poderá proteger, frase legal, frase bem legal, marcante até, bem impactante, né, na verdade. Então, temos uma situação, uma situação onde tem um tabuleiro e tem uma espécie de conduta, segue regras, o que é uma seguir regras, a gente pode pensar? Bom, a gente segue regras desde que a gente aprende com as mães, com a mãe, com o pai, com a família, comer tais comidas, comer de tal jeito, com tais talheres, enfim, em tais horários, higiene pessoal, enfim, comportamento, vestuário, todos os comportamentos corriqueiros do dia a dia. Se sempre seguir as regras, você tem uma espécie de estrutura, uma espécie de conforto, uma segurança. Tem regras de trânsito, tem regras de trabalho, vários trabalhos, cada trabalho com o seu portfólio de regras. Tem regras de constituição, legalistas, tem regras de convívio, entre diferenças, respeito, entre outras coisas. Regras são coisas que são muito comuns, elas são acordos, contratos, são coisas políticas. A gente pode ter regras entre amigos, que não são necessariamente... é um grupo pequeno, que não necessariamente expandem para todos os outros grupos de amigos. E esses grupos, eles podem entrar em atrito, um com o outro, porque as regras são diferentes. Um grupo defende X, outro grupo defende Y. O grupo que defende X tem um poder, o grupo que defende Y tem outro poder. E se um grupo seguir essas regras que ele está defendendo, ele pode perder. Essa é a metáfora central dessa frase. A gente vai ter um conflito com outro tipo de universo, ou uma espécie de outra organização. Essa organização vai ter um poder, literalmente, uma habilidade, um recurso. Esse recurso vai garantir que eles tenham vantagem. E essa vantagem, ela vai ser efetivada e maximizada, em contraste, porque as regras que o nosso grupo está seguindo, nos limitam. Quer ver uma coisa que é comum? É bem exemplo extrapolado. Digamos que você é pacifista. E tem uma vila de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Pacifista. Não tem arma, não tem nada ali. E um outro grupo militar de 2 mil pessoas, só que fortemente armados, vê que nessa vila que você mora tem recursos naturais. E eles não querem diplomacia, eles querem guerra mesmo. E eles vão matar, genocidar, estuprar, escravizar o povo de 10 mil pessoas. As regras que vocês seguem, que é as regras de sempre, é as regras dos pacifistas. Não agredirmos o outro. O outro vai abater na gente, vai aniquilar a gente e vai destruir o nosso reino, o nosso vilarejo de 10 mil pessoas, uma cidadezinha. E aí a gente vai na outra metade da frase. Se você tem regras, há coisas que você não pode proteger. Se você é pacifista e não quer armas e um grupo belicoso, com armas e vontades e desejos, invade o seu vilarejo. E as suas regras, elas limitam as suas ações, elas, além de limitar as suas ações, elas dão vantagem para o inimigo. Ou para o oponente, ou para o grupo que tem outro tipo de organização. Isso é um exemplo bem extrapolado para ficar bem claro. Você não vai proteger o vilarejo. Você não vai proteger a sua família. Você não vai proteger os seus amigos. Você não vai proteger ninguém. Aliás, nem você mesmo. Você vai morrer, ou ser escravizado, ou se você tiver azar, ser abusado de animodos. Então tem essa pegada. Para extrapolar mesmo, para ficar bem simples o negócio. Regras definem universos e universos definem limites. O como você enxerga o mundo é o como o mundo se materializa. A verdade é uma escolha. E essa escolha é baseada em regras. Regras intelectuais, regras morais, regras emocionais, regras de convivência ou culturais. Regra. Acreditar que a Terra é redonda ou a Terra é plana, em parte, é verdade, em certo sentido, por causa de constatações sensoriais. Mas não deixa de ser uma regra. E essa regra, se você defender ela, pode ser que tiver um grupo forte que acredite que a Terra é plana. E esse grupo tiver raiva de você, porque você não dialoga, não é diplomata. E o seu tabuleiro não é inclusivo, ele é exclusivo, ele exclui o outro. Ou ele não tem nenhum tipo de abertura para, enfim, questionamento. Ou o outro grupo também pode ser um grupo radical, que seja violento e fale, não, a minha verdade é a minha verdade. Ponto final. Então, às vezes vale a pena abandonar regras que não são no sentido de sobrevivência. Regras tipo posse do conhecimento, posse da verdade absoluta, posse da moral absoluta. Porque essas coisas condicionam e regram, literalmente, elas forçam a realidade a seguir certos caminhos. Certos caminhos, certos comportamentos, certas previsões. É um conforto, a regra é um conforto, é um tabuleiro confortável. E às vezes você pode abdicar para não ser aniquilado. Como a vilareja lá dos pacifistas. Se eles quisessem, eles estão em maior número. E eles tivessem ali, sei lá, armas guardadas ou mesma força do corpo e conseguissem enfrentar o inimigo com pedras de paus ou algo do gênero. Não se submetessem à agressão ali. Eles quebrariam as regras. Eles mudariam as regras. Eles distorceriam as regras. E não seguiriam as anteriores. As anteriores seriam eliminadas, as regras eliminadas. Para proteger alguma coisa maior. Então, as regras, elas limitam a proteção. Toda regra é um limite. Se você tem 1 mais 1 igual a 2, isso é uma regra. Isso é um limite. Isso é uma potência, porque é útil. É uma ferramenta. É útil. Mas é um limite. Se você quebrar as regras, você pode proteger mais as coisas. Então, o cenário, o tabuleiro montado, ele te dá certas liberdades e te limita as liberdades. Saber deixar o negócio o máximo possível nebuloso, cinzento, volátil, sei lá, líquido, flutuante, talvez. Para que você possa adaptar as ações segundo as situações. E possa proteger o que deve ser protegido, que é um valor, que é uma virtude, que é algo válido. Válido no sentido de valoroso. E essa proteção seja bem efetivada. Ela seja eficaz. E ela consiga, de fato, proteger o que você tem que proteger. Só que tem coisas que é difícil de abandonar. Então, não sabemos quantas regras existem. Existem infinitas regras. Infinitos acordos, infinitas políticas, infinitos contratos. Muitos dos quais travam e limitam as ações. Então, é um caso de análise de cenário. Você analisa cada situação, analisa cada contexto. Vê o que está bloqueando a passagem, que é a regra em questão, que é a fronteira em questão. E se você for uma pessoa que é sábia, a proteção é maior do que o conservadorismo. Você vai abandonar a regra, quebrar a regra, mudar a regra para o conservadorismo cair por terra e a proteção se efetivar. Mas tem que ver o que você está protegendo também. Porque, às vezes, a proteção tem efeitos colaterais. A gente nunca sabe o que a gente está protegendo. Às vezes, quebrar uma regra impacta em um efeito colateral em cadeia, que é mais pernicioso do que positivo. Você pode quebrar regras que causam caos, que causam um efeito dominó, incontrolável. Então, às vezes, proteger coisas pontuais pode fazer com que, a longo prazo, essas pontualidades corrompam e causem muito mais danos do que benefícios. Ou seja, muito mais prejuízo. Então, tem esse fato, o contexto é delicadíssimo. Mas, às vezes, em situações onde você tem uma abrangência de entendimento das coisas, das complexidades, dos mecanismos envolvidos, você pode, sim, quebrar a regra. Mas tome muito cuidado como você quebra a regra, porque você pode também reestruturar a regra depois. Você quebra, tipo, a gente é pacifista. A gente vai ser belicoso por um mês. Vai se defender, depois volta a ser pacifista. Então, as regras, elas podem ser refeitas. Que nem todos os muros. Se derruba, faz uma porta, depois pode fechar de novo. É tranquilo. Então, essa frase é interessante por causa disso. Por causa das abrangências que ela dá e as delicadezas. Porque, às vezes, mudar as regras do jogo causam consequências que, em vez de proteger, causam danos absúrbios. Então, tem que tomar muito cuidado. As situações são muito particulares. Cada cenário, cada contexto, cada tabuleiro é muito único. E, digamos, essa regra de não ser pacifista mais pode gerar, por exemplo, só para terminar o vídeo, com que um grupo específico dentro da sociedade se torne o exército. E esse exército, por acaso, começa a governar a sociedade depois. E esse governo, por acaso, seja um governo ditatorial, onde esse exército comande os outros habitantes da Vila Arejo. Que, por acaso, se libertou dos agressores. E, agora, criou uma força militar, um poderio militar, que se corrompeu. E, em vez de proteger o vilarejo, escraviza o vilarejo. Você quebrou uma regra. Não é mais pacifista. Largou o pacifismo. O pacifismo levou uma bola de neve que levou a um grupo politicamente forte e belicoso, armado. Que, por acaso, também se tornou uma ideologia. Conseguiu dominar a população da cidade. E aquela paz que tinha dos 10 mil habitantes, que talvez fossem aniquilados pelos agressores. Vão ser aniquilados, controlados, escravizados por outros agressores que nasceram dentro do reino. Que eram parte dos 10 mil. Que nasceu dentro da corrupção, da quebra da regra. Ou a regra causou um efeito colateral incontrolável. Que é um exército, que é um governo déspota, que é um governo militar, uma ditadura. Dentro de um reino de 10 mil pessoas. Essa é a metáfora, entendeu? Essa é a sutileza da frase. E esse é o exemplo final. E eu acabo por aqui. Prazer bacana. E sutil. Então, obrigado, Yumi. E... De Nazaemon. Ou de Nazenon. Sempre põe o Agma. Ou Dainazenon. Dainazenon. Esse anime bacaninha. Da Triger. E é isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Até uma frase. A F de Aforisma Filosófico de Aní. Falou. Tchau. Tchau.